Fala Brasil! Diretamente de Aracaju, Sergipe. Nos Jogos da Juventude, a gente está no centro de convivência, onde todos os atletas, estudantes, jovens passam por aqui. Tem muita coisa que o Comitê Olímpico do Brasil fez e organizou aqui nesse espaço de vivência. Uma delas é o estúdio do Canal Olímpico do Brasil e eu estou aqui com um convidado de peso, o Cauê. O Cauê foi o primeiro medalhista de todos os Jogos, na prova dos 400 metros livre, a natação. Já falamos mais cedo, mas agora com mais calma, que você já tomou o seu banho, ganhou mais medalha ainda, né? Isso. Agora que eu respirei um pouco mais, eu vou conseguir falar um pouco melhor, pensar um pouco mais para falar. Foi muito legal, né? Poder estar abrindo os Jogos, sendo o primeiro campeão, é muito especial. Vendo toda essa galera que tem aqui no centro, é muito difícil ganhar, assim. Vendo toda a galera que compete e ser o primeiro ainda, é simplesmente uma honra para mim. Pensa comigo. A gente está vendo os embaixadores que o Cobb montou aqui, né? Tem Ana Marcela Cunha, Letícia Auro, Juliana, do Vora de Praia, a Natália Falavinha, do Taekwondo. Vê esses ídolos de perto, até essa troca, que eu vi que eles conversam, que tem as palestras aqui. Tipo, o quanto isso te inspira e quando você fecha o olho, assim, ó, você vai dormir. Qual que é o seu sonho e para onde você quer chegar quando você pensa nisso? Cara, o meu sonho, com certeza, é ser a teta olímpico. E eu quero ir para a Olimpíada para realmente competir. Não para ir e passear. Eu quero ir lá e ganhar, competir, pegar medalha. E ver essas pessoas que já conquistaram. Ver de perto, assim, ver que são pessoas normais, que são como qualquer outro. E o que a diferença é que eles treinaram muito, se dedicaram bastante. E fizeram de tudo para alcançar o sonho deles, deixa muito material para a gente. Que se a gente tiver persistência e realmente acreditar nesse sonho, dá para alcançar. Cauê, você é do Paraná. A gente estava falando fora do ar aqui. Como que você começou, de onde surgiu a sua paixão para o esporte? Porque para chegar nesse nível que você já está e para querer viver disso, lógico, que a gente se apaixona pelo esporte. Como é que foi o seu começo? Do pequeno Cauê, lá na natação. O pequeno Cauê era um menino que odiava nadar. Eu jogava futebol. Verdade, odiava nadar. Eu jogava futebol e fazia judô e nadava. Nadar era assim, de nada, assim. Não gostava nem um pouco. E daí, com o tempo, eu parei o judô e fiquei na natação e no futebol. Daí, eu fui chamado para a equipe de rendimento do futebol e da natação e por um ano e meio ali, eu fui levando. Os dois? Os dois. Só que assim, sempre preferindo futebol. Sempre. E é engraçado, porque no futebol, eu ganhava as medalhinhas lá com o time da escolinha e tal. E na natação, estava travado. Não ia, não ia, não ia. E quando eu ganhei a primeira medalha na natação, eu pensei, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. E eu larguei o futebol e comecei a nadar mais, treinar mais vezes por semana. E foi mais ou menos com 10, 11 anos que eu realmente comecei a me apaixonar pela natação. E hoje, eu digo que ela é quase um vício na minha vida, que eu não consigo viver sem. Você assiste, você acompanha, você segue a galera, tipo assim, quando você sabe o seu Insta, o seu TikTok, tem muito vídeo de natação? Tem, tem muito vídeo de natação. O que você gosta de ver? Tem muito vídeo de natação e futebol também. Não dá, ano de Copa, tem que torcer pelos nossos atletas, né? Mas natação, com certeza. Eu abro o Instagram, é só natação, e o TikTok é só futebol. Você ainda separou. Pensando aqui, rápido assim, fazer um bate-bola. O que você gosta de fazer quando você não tem que pensar em treino, quando você tá mais de boa ali, você tá... Com a sua galera, assim? Quando você não tem muito galera, você fica bastante... Não, não, eu fico com a galera. Quando a gente tá com a galera, eu curto jogar, tipo, ou um truco, ou um pokézinho, assim. Jogo de carta? É. A nova geração, ou tem uma galera que joga? Não, é pouca gente, é pouca gente. É pouca gente. A minha galera é a galera da natação, a gente treina a jogo. Daí antes do treino, sempre leva um baralho e fica jogando. Mas você gosta de truco e poké, então? Truco e poké. Mas você é bom? Cara, no truco não. E no poké menos ainda. Que isso, cara? Tem que nadar, né? Tem que nadar, né? Você tava falando que o cara gosta de futebol demais, que time que você torce? Atlético, Atlético Paranaense. Muito. Muito. Todo jogo eu vou. Você tá nervoso então, né? Tô. Porque vocês estão agora, mano, tá... Nossa, pesado. Libertadores. Quase não aguentando, né? Mas você acha que vai? Não. Mas você tá confiante? Tô, tô, vai. Foi 1x0 em casa. 1x0 em casa. A volta agora? 1x1. 1x1. Só isso? Só isso. Chegar na final? Um empate pra final. Não precisa de nada. Um empate pra final. Perfeito. Quero que você fale agora sobre os seus ídolos. Você falou mais cedo que Michael Jordan. Michael Jordan. É um ídolo. Por que o Michael Jordan? E se você tiver alguma referência de alguém no Brasil, assim? No Brasil? É. Quem mais seria? Cara, eu acho que no Brasil tem tanta gente que é tão especial que fica difícil de eu falar um nome. Eu, como menino que cresceu nos anos 2010 ali, com certeza o meu ídolo é o Neymar. Não tem outra pessoa que eu possa colocar no mesmo patamar que ele. Claro, tem grandes nomes na natação que eu mais conheço. Bruno Fratos, Fernando Schaeffer, Thiago Pereira, Henrique Rodrigues, Ana Marcela, a Etienne. Mas eu cresci apaixonado pelo futebol e Neymar, pra mim, é meu ídolo brasileiro. Então você vai torcer na Copa do Neymar, que é um campeão olímpico também, em 2016. E eu vou torcer demais pra que você consiga também chegar pros próximos jogos. Prazer poder falar com você. Mostra as outras aqui também, pô. Isso aqui é a bamba que você ganhou. Só ganha quem ganha a medalha de ouro aqui nos jogos. Então é um artigo de luxo pra poucos. Essa é a medalha de ouro. Essa é a medalha de ouro que foi a dos 400. Mas você já ganhou os 200 também? Ganhei os 200 hoje de tarde. E peguei em terceiro no revezamento 4 por 100. No revezamento 4 por 100 e tem mais. E tem mais. A maior eu nada 800, revezamento 4 por 200. E daí na segunda eu nada sem livre. Oito provas. Sete provas. Não contei. Boa sorte pra você então, Cauê. Valeu pelo papo. E ó, gente, a gente segue aqui no estúdio do Canal Olímpico do Brasil, trazendo sempre um convidado pra bater um papo aqui sobre os jogos da juventude. O Cauê, o primeiro medalhista da edição de 2022. Fechou? Fechou. Manda aí as suas redes sociais pra quem quiser também te seguir. É Cauê Glick. É G-L-U-C-K. Cauê Glick. No Insta, no TikTok, ou você não usa o TikTok? É, não usa o TikTok, é só o Instagram. Fechou. Valeu, pessoal, até a próxima. Galera fazendo como? Galera é foda.